Música Três leis de origem parlamentar foram sancionadas no mês de março pelo Poder Executivo de Santa Catarina São iniciativas para o fortalecimento da agricultura familiar, da educação e da proteção aos animais A Lei 18.355 foi criada pelo deputado Nilson Berlanda e tem como objetivo promover a compra de alimentos produzidos por agricultores familiares e pescadores artesanais 30% da verba pública estadual destinada para a compra de alimentos deve ser reservada a produtos da agricultura familiar priorizando também assentamentos da reforma agrária e comunidades tradicionais indígenas e quilombolas As compras poderão ocorrer sem licitação, desde que os preços estejam compatíveis com o mercado Já as Leis 18.354 e 18.356 são de autoria da deputada Paulinha A primeira prevê melhorias no processo de aprendizagem dos estudantes da rede pública estadual de educação básica através da contratação de psicólogos e de profissionais do serviço social Outra lei proposta pela parlamentar altera o Código Estadual de Proteção aos Animais a fim de evitar casos de atropelamentos em rodovias Com a nova alteração, ficam proibidas amarrações ou confinamentos de animais a menos de 5 metros das margens das estradas estaduais